Carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino Nosso tema saúde Hoje vai ser muito legal Um papo muito relevante E eu convido você A aproveitar cada minutinho Do nosso programinha de hoje Com a gente a chefe Malu Paz Lemi Obrigada por estar aqui Malu Obrigada pelo convite Olá Olha, estava conversando com a minha Produtora maravilhosa Daniela Azevedo Eu estava dizendo para ela o seguinte Quando eu fiquei grávida do meu filhote A gestação inteira, gente Eu fiquei apaixonada por mingau de aveia Jura Era o desejo Nossa, adorava Ele era o meu momento E hoje você vai trazer para a gente o mingau É, o mingau Só que esse mingau é um pouquinho diferente Ele leva chia E ele não vai ao fogo Então você não precisa ficar um tempão lá Até ele engrossar Ele vai para a geladeira Por uma noite Então ele é muito prático É bom para as mães Tanto para as grávidas Quanto para as pessoas que estão amamentando Que não tem muito tempo Estão cansadas Não precisa perder muito tempo na cozinha Então... O Super Bruno já está aqui com o seu look E com o seu novo look E com o seu novo enquadramento É que ele está, gente Hoje com um look novo Mas isso não o impede De dar aquele take lindo Maravilhoso Olha, aqui nós temos então Amêndoas Amêndoas que estão de molho De molho Qual é a intenção? Por uma noite É porque ela deixa mais macia Para poder bater Aqui a gente vai fazer o leite de amêndoa Tá Então ela precisa ficar de molho Pelo menos umas oito horas Aqui nós temos Quanto de aveia? Uma xícara de aveia Ali ao lado A xícara Na verdade, desculpa Três quartos de xícara Tá Que vai ser para uma xícara de leite Tá Aqui a gente tem uma colher de sopa de chia Uma colher de sopa de açúcar de coco Mas pode ser o mascavo também Aqui tem uma colher de sopa rasa De manteiga de amendoim E aqui a canela para polvilhar E a gente tem também as frutinhas e tal Que eu vou finalizar para botar Porque eu gosto muito de comer esse mingau Com as frutas É uma delícia Com frutinha Com frutinha Com frutinha Com frutinha Claramente Malu, volto já já com você Porque no programinha de hoje A gente também vai curtir aqui Um papo bem legal A pauta de hoje Do nosso tema Saúde É sobre aleitamento materno Com a ginecologista Valéria Moraes A enfermeira Orientadora em aleitamento materno Graziela Abdala E a nutricionista Materno-infantil Thaís Queiroz Que bom que elas aqui Menina Ah sim E a nossa querida Bebê É a Duda Como? A Duda Eu sabia que a Duda Eu sabia que ela tinha nome Duda vai fazer parte Do programa de hoje Dá para mamãe A Duda dá para mamãe É a Duda A Duda vai fazer parte Do programa de hoje No nosso assunto Aleitamento materno Agora A gente esteve aí No mês de agosto Essa semana Que foi trabalhada E divulgada A semana Que foi pensada Aleitamento materno Valéria Que importância Essa semana Falar de aleitamento materno Em uma semana em especial É relevante No momento em que a gente está vivendo Eu acho que falar de aleitamento materno É sempre importante Mas eu acho que é bom Ter uma semana Para que a coisa Atinja Uma Tenha uma abrangência maior Onde todos tenham O pensamento voltado Somente para isso Naquela semana E isso é importante Para poder divulgar A questão do aleitamento materno Para falar sobre temas Sempre tem A semana Escolhe uma frase Um lema A cada ano É sempre um lema Que é escolhido Dentro de alguma coisa Que seja relevante A ser discutida E é o que é abordado E Graziela Esse assunto Claro que Como falou muito bem a Valéria Não fica A gente não pode limitá-lo A uma semana A um período Mas é tão importante Porque é um movimento Que se É uma hora É um período Que se incentiva Pode falar mais Sobre isso Colocar Dar visibilidade A isso É interessante É bastante interessante E além de incentivar A mulher Que é o nosso propósito É incentivar também Os profissionais Que trabalham com isso Porque a partir do momento Que o profissional Acredita Que aquilo é importante Ele vai lidar Com aquela mulher De uma forma Completamente diferente Fazendo ela sentir segurança Fazendo ela acreditar no tema E fazendo ela praticar Que é o mais importante É isso Thaís Exatamente É verdade Os profissionais de saúde A gente tem que estar sempre atento Para poder lidar Porque a gente lida com o público Então a gente influencia Nós somos formadores de opiniões A gente tem que estar preparado Para poder passar Para aquela mãe Passar a tranquilidade Para aquela mulher Para poder lidar com a situação Valéria Você no seu dia a dia Lida com as mulheres ali De uma forma muito singular Olho no olho E tal Aquele momento em que ela se coloca Se expõe Coloca muitas vezes Até sua dificuldade O seu desejo O seu anseio O seu sonho O aleitamento materno Como é que você vê essa mulher hoje Que você atende Encarando esse momento Do aleitamento É muito insegura Com muito medo Porque eu acho que Quando a mulher se vê Diante de uma criança Que depende exclusivamente dela Para viver Isso a princípio Dá muito medo E isso é importante Que as mulheres saibam E a gente tem que Trabalhar um pouco A questão do olhar E do ouvido O profissional que está lidando Com essa mulher Justamente para poder perceber Essas dificuldades Que às vezes não são faladas Por ela Mas às vezes você percebe Dentro de uma conversa Que ela está assustada E que ela vai passar Por dificuldade Todas elas vão passar Por dificuldade Seja ela De qualquer nível De escolaridade Ela vai ter dificuldade Para aumentar Porque é muito difícil E ela vai precisar De ajuda E a gente vai Conversar sobre isso E vai ser muito legal Se você quiser Se você quiser Estar com a gente Nesse momento também Agora De oração É um momento Bem interessante também Que eu te convido A viver De uma forma Totalmente livre De qualquer conceito De qualquer conceito religioso No programa de hoje Para aumentar o seu som E pode aumentar as suas inseguranças E pode? E pode Nesse contar com ele Saber que ele é aquele Que se compromete Porque ele é confiável, Jesus é confiável No texto que a gente vai orar hoje, o salmista fala três atitudes muito interessantes Ele diz assim, entrega o teu caminho, entrega o teu sonho, o teu projeto E não é para entregar no sentido de que você vai abandonar No sentido de que você vai deixar o acaso Você vai colocar o teu projeto no lugar certo Onde ele realmente vai funcionar nas mãos de Deus Então ele convida a que nós entreguemos E depois de entregar, ele convida a que confiemos Primeiro a gente entrega a Deus e aí depois ele diz, confia Confia porque ele é confiável Ele é o lugar certo para você colocar O que você precisa colocar Sua necessidade, seu sonho, seu receio Pode colocar Entrega, agora confia também Confia que você está fazendo o que precisa ser feito Colocando nas mãos acolhedoras De um Deus que cuida Isso você entende por fé O salmista diz que se você entrega e se você confia Fique em paz porque ele vai agir Se você acredita nesse movimento Nessa atitude de entrega Nessa atitude que você deve viver de confiança E entendendo que ele vai agir Eu queria que você agora Orasse comigo Olha o texto que está aí no vídeo Entregue o seu caminho ao Senhor Seu projeto a ele Agora confia nele Descansa nele Tranquilize-se nele Ele vai agir Pai, no nome de Jesus Nós acreditamos nisso E queremos descansar agora Tem coisas que a gente não tem condições de fazer Nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo Não conseguimos proteger quem amamos o tempo todo Não conseguimos fazer tudo com apenas duas mãos Mas a gente tem certeza De que tu podes fazer o que nós não podemos Então Que esse seja o momento de descanso Na certeza de que tu é confiável Para agir a nosso favor Para proteger o que amamos Para cuidar do que não podemos Queremos estar agora Respirando em paz Queremos estar agora com nossos pensamentos organizados E com as nossas emoções tranquilizadas Na certeza de que tu é confiável E a gente pode descansar no teu amor por nós Graças te damos Porque esse dia não será um dia de confusão Não será um dia onde haverá ansiedade Que nos reduzirá A estarmos encurraladas pelo medo Pela insegurança Pela intranquilidade Não será assim Acreditamos que por conta do que estamos fazendo agora O nosso dia será um dia de descanso De tranquilidade Na certeza De que tu cuida da gente Te agradecemos Te agradecemos No nome de Jesus Amém Conversa mais com Deus Fala mais com Ele Sobre essa entrega Que você tem que fazer Do seu jeito Da sua forma Da sua maneira Daqui a pouquinho depois No intervalo A gente volta Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim